Rádio do Povo A mensagem de hoje A mensagem de hoje aqui na Rádio do Povo, Rádio Irapuru, se chama A Mesa do Velho Avô Um frágil e velho homem foi viver com seu filho, a nora e o neto mais velho de 4 anos Com o tempo, a família percebeu que os atos mais simples do seu dia a dia se tornavam extremamente penosos para aquele homem de mãos trêmulas, visão embaralhada e passo hesitante A família comia junto com ele, mas as mãos trêmulas do avô ancião e sua visão deficiente tornavam difíceis até mesmo o ato de comer Ervilhas rolavam da sua colher sobre o chão e não raras eram as vezes em que o avô, sem domínio das mãos, derramava leite na toalha ou no chão A bagunça e o trabalho com o tempo começaram a irritar o filho e a nora daquele homem Abre aspas, temos que fazer algo com relação ao vovô Fecha aspas, disse o filho Ele já derramou leite e comida no chão várias vezes Assim, decidiram, o marido e a esposa, preparar uma mesa pequena no canto da sala Lá o avô iria comer sozinho, enquanto o resto da família desfrutaria do jantar a sós Desde que o avô quebrou dois pratos, a comida dele era servida numa tigela de madeira Quando a família olhava de relance em sua direção, percebiam uma lágrima rolar dos seus olhos Ainda assim, o casal o advertia impeadosamente quando ele derrubava um garfo ou derramava comida no chão O neto de quatro anos presenciava tudo em silêncio Certa noite, antes da ceia, o pai notou que o filho estava brincando no chão com pedaços de madeira Perguntou-lhe docemente O que está fazendo, filho? Da mesma maneira dócil, o menino respondeu Estou fabricando uma pequena tigela para você e a mamãe comerem a sua comida quando eu crescer O garoto sorriu para o pai e voltou a trabalhar As palavras do menino golpearam os pais profundamente E lágrimas começaram a fluir dos seus rostos Nenhuma palavra foi dita porque ambos sabiam o que deveria ser feito Naquela noite, o marido pegou a mão do ancião e com suavidade conduziu-o à mesa da família Onde passou a fazer as refeições até o último dos seus dias E por alguma razão, nem marido nem esposa pareciam se preocupar mais Quando um garfo era derrubado, quando o leite era derramado ou quando a toalha da mesa sujava Está aí a mensagem do dia emocionante Quanta gente desrespeita algum idoso sem lembrar que um dia vai chegar nesta situação Todo mundo vai ser, ou pelo menos é a ordem natural da vida Todo mundo vai ser idoso um dia A mesa do velho avô é a mensagem do dia aqui no Comando da Madrugada